Música Minha mãe falava uma coisa desde quando eu era pequena que sempre foi muito forte para mim. Ela sempre falava, você é preta, você é pobre e por consequência você é feia, mas você não é burra. E ninguém pode te dizer que você é burra, porque você não é, você pode fazer qualquer coisa. Então isso eu escutei desde muito pequena e hoje eu repito isso para as mulheres. Música Meu nome é Ana Gualberto, tenho 38 anos e trabalho no Brasil com o enfrentamento à violência contra mulheres e defesa de direitos de comunidades negras tradicionais. Música Hoje na sociedade brasileira eu vejo como o principal desafio para quem trabalha com essa temática de direitos humanos focada com mulheres, no meu caso com mulheres negras, é ampliar a questão da informação. É trazer o que existe para conhecimento da população em geral. Música E trouxe muita vontade das jovens estarem sendo parte. Porque aí já não é mais uma questão de como eu vou aceder àquele feminismo que já está pronto. Não, é como é que eu construo um feminismo na prática que parte da minha experiência, mas que se radicaliza no diálogo com experiências outras, das mulheres trabalhadoras, das mulheres negras, rurais e indígenas, pensando não uma coisa que é uma diversidade, de que põe uma do ladinho da outra como se fosse uma coxa de retalho. Não, é uma diversidade que se soma numa comida antropofágica brasileira, de recriar a nossa experiência no desejo de um horizonte comum. Música Eu acho que Beijing, como digo, significou um grande desafio para o movimento de mulheres, tanto no Brasil como internacionalmente. No Brasil, o movimento tem crescido e tem avançado nas suas pautas de uma maneira, diria, espetacular. Porque eu acho que toda a pauta que nós tínhamos na década, no início da década de 90, que era muito de pensar o tema da violência, colocar isso no âmbito público, buscar políticas, desafio de criar condições e mecanismos para termos políticas públicas e qualidade, nós crescimos muito. Música Entretanto, penso que muitos dos nossos avanços, das nossas pautas, estão em risco. Estão em risco por uma avançada muito forte da direita fundamentalista, da direita mais conservadora, que se apropriam da mídia, que se apropriam dos meios de comunicação, que é dona dos meios de comunicação e que vai, essa disputa no cultural, eles estão com uma agressividade enorme. A quantidade de políticas públicas específicas que a gente tem no nosso país é super importante, é super simbólico, porque isso foi fruto de uma luta do movimento social. Agora, conquistar essas políticas públicas está muito longe da efetivação das mesmas e muito mais distante ainda da mudança das realidades. Música Lá em 1995, quando os governos acordaram e se comprometeram a implementar a plataforma de ação de Beijing, existia uma cláusula, um parágrafo, 106, letra K, que estabelecia que os governos deveriam tomar medidas para revisar as legislações restritivas em relação ao aborto. Então, isso estava lá em 1995, no documento que os países acordaram. E a gente vê que 20 anos depois, muitos governos ainda não honraram com esse compromisso e não tomaram essas medidas. E o Brasil está entre esses países. Então, a gente não pode dizer, a gente não pode afirmar que o Brasil cumpriu com todos os seus compromissos que foram discutidos e acordados em 1995. O Brasil está em débito. É que existe uma ofensiva e uma repressão policial às clínicas clandestinas. Isso também não é suficiente para atender e responder a um problema de saúde pública, porque quanto mais existe repressão policial e investigação dos médicos e das mulheres, mais as mulheres vão recorrer a métodos mais inseguros. Então, assim, é como se fosse uma política de enxugar gelo. O Brasil escolheu, em determinados momentos, políticos não avançar e isso abriu espaço para que os setores conservadores, religiosos, se organizassem, se articulassem e tomassem essa pauta como sendo uma pauta prioritária, principalmente no campo legislativo. Então, a gente hoje vê um governo que não avançou, abriu espaço para esses setores, então, passarem a ocupar as cadeiras legislativas impedindo qualquer avanço e a gente, então, tem que hoje trabalhar para não ter retrocesso nesse campo. Uma vez que eu chego nas comunidades e que as mulheres conseguem traçar algumas mudanças reais na vida dela, olha só, eu era assim e hoje eu estou fazendo isso, isso me motiva. Quando eu chego nos espaços dessas mulheres remanescentes de quilombo, oprimidas e que elas conseguem se posicionar fora da sua comunidade, também me motiva. Mas, principalmente, me motiva a pensar que a gente quer construir essa sociedade. E eu, quanto sujeito social, tenho poder de intervenção. E se eu tenho poder de intervenção, imagina uma comunidade toda. Imagina se a gente organiza e se articula num movimento de mudança. Poxa, a gente pode fazer tudo, a gente pode desconstruir esse mundo e fazer um novo. Legenda Adriana Zanotto